Funcionários da penitenciária falam em conflitos e agressões e me parece que realmente a situação é muito tensa. O clima dentro da penitenciária regional de Araraquara precisaria ser avaliado, viu? Inclusive pelo Ministério Público, porque pela matéria que o Luiz tem em mãos aqui, parece que a intranquilidade é sem dúvida muito grande, né? Informações recebidas pelo Jornal da Cidade indicam que várias ocorrências de agressão contra carcereiros foram registradas na penitenciária de Araraquara. Um carcereiro quase teve o braço quebrado a pauladas no mês passado. Outro foi atacado por um encarcerado armado com gilete. Casos de indisciplina são constantes e o clima é de total insegurança e descontentamento. Funcionários pedem mais atenção e condições de trabalho. Relatam, inclusive, que por falta de funcionários, muitas vezes o único agente fica responsável por tomar conta sozinho de dois pavilhões. A direção do presídio já foi comunicada, mas nenhuma providência foi tomada. Por isso, mais uma vez, recorrem ao Jornal da Cidade para que, trazendo o caso à tona, possa mobilizar as autoridades para desativar essa panela de pressão prestes a explodir. Agora, a gente fica aqui, viu, com uma dúvida muito grande, porque o Geraldo Alckmin já governou o Estado de São Paulo. E o seu projeto para o sistema penitenciário não foi dos melhores, não. Tivemos graves problemas aí com o Alckmin no governo, com o sistema prisional. Veio Serra, ficou no governo do Estado de São Paulo e também nada aconteceu, tá certo? E a gente percebe, né, Luiz, seria orquestração ou seria realidade? Porque as denúncias que nós formulamos aqui e que o pessoal verificou, analisou, encontrou realmente fundamento nas denúncias, tá certo? Principalmente a questão da cozinha, o perigo do gás e tal. Então, parece que comprovou-se que realmente as coisas não estavam bem. Agora, estão falando aí, nessa carta que veio, sobre agressão, sobre conflito entre agentes e prisioneiros, prisioneiros de agentes, que o clima está cada vez mais tenso. Eu pergunto, e aí, o que fazer? Tem algum projeto, algum plano para conter esse absurdo?